Bora chamar um amigo aí também, que deu uma parada aí, tá ligado? Fiz uma reciclagem na caminhada dele e tá de volta aos palcos aí, botando pra F, tô gostando de ver vários conteúdos bolados, diretamente do Chapadão, diretamente do final, receba com maior carinho aí, um dos nossos, nosso de raça, MC Boquinha! Ô, família, saudades de vir na roda de funk, bobo. E pra começar, toda rapaz é do Vapo Vapo, todas as meninas que gostam de ganhar Pixi, é, final de semana. Aê, sabadão, brotei no container, 5k eu gastei no pingente, fim de semana elas tudo querem Pixi, tem que deixar essas mina contentes, a minha nave tá no lava jato, e o camarote já tá reservado, quero o Jack e o massa de calto, aquele alô pro moleque do Vapo, ela chega de Ubi junto com as amigas, fazendo pose, cara admitida, ela quebra em cima do salto, se amarra na vida bandida, atira no selfie, postou no story, hoje ela tá com o rei do camarote, ela gosta de andar com a firma, ela sabe que nós é o dot, resenha na barra ou partiu pro recreio, carnaval sabe que não tem jeito, rolê de lancha, só vai revoeiro, em alto mar nós fazendo dinheiro. Aê, ela gosta de Jack, ela gosta de Black, de presente ganhou silicone, quem patrocinou foi a Copa do 7, ela gosta de Jack, vai! Ela gosta de Black, de presente ganhou silicone, quem patrocinou? Ela gosta de Jack, ela gosta de Black, de presente ganhou... Aê, ó! Sabadão, brotei no container, 5k eu gastei no pingente, Fiz de semana, elas tudo que é fixe, tem que deixar essas mina contente, a minha nave tá no lava jato, meu camarote já tá reservado, quero Jack, uma... de calto, aquele alô pros moleque do VAP, ela chega de Ubi junto com as amiga, fazendo pose, cara admitida, ela quebra em cima do salto, se amarra na vida bandida, tira no selfie, postou no story, hoje ela tá com o rei do camarote, ela gosta de andar com a firma, ela sabe que nós é o dote, resenha na barra ou partiu pro recreio, carnaval sabe que não tem jeito, rola de lancha, só vai revoeiro, em alto mar nós fazendo dinheiro. Ela gosta de Jack, ela gosta de Black, de presente ganhou silicone, quem patrocinou foi a tropa dos sete, ela gosta de Jack, vai, ela gosta de Black, de presente ganhou silicone, quem patrocinou, ela gosta de Jack, vai, ela gosta de Black, de presente ganhou silicone. Aí, o que que acontece, Alif? Eu chegando na tropa com os irmãos, aí o amigo falou assim, boquinha, hoje eu parei pra pensar na vida que eu tô vivendo, os cifrão multiplicando e as minas tudo rendendo, quando nós tá na pista, é claro que as minas surta, se envolvem com vagabundo, da Colômbia e da chatuba, uma festinha na lancha, é tudo o que elas preferem, tira foto no Instagram, dando rolez e digete, deixa elas marolar, porque hoje a festa é minha, tem Black lança perfume e gin pra ficar no clima, partiu a grá dos reis, não quero saber de nada, invejoso vai falar que a minha casa é emprestada, porque nós é favelado e cria de favela, a melhor da resenha, como ela e a amiga dela, tem vagabundo aí, me denunciando que meu cartão é sem limite, nem tenho conta em banco, mas deixa eles falar, que mais elas me ligam, topique o imperador fazendo festa todo dia, topique o imperador fazendo festa todo dia, então deixa que eu gosto do problema, então deixa que é nós que faz a cena, sou crime com a putaria, invadido teu sistema, sou crime com a putaria, invadido teu sistema, então deixa que é nós que faz a cena, então deixa que é nós que rouba, eu sou crime com a putaria, invadido teu sistema, sou crime com a putaria, Tchau, tchau.